Curitiba recebe agora em setembro um congresso de investimentos para jovens profissionais, o Winter Summit. E o prazo para fazer as inscrições para essa edição começa agora, nessa segunda-feira. É sobre isso que eu volto a conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, que conta pra gente então os detalhes desse evento. Conta pra gente, Bia. Oi, Giovana. Então, essa é a segunda edição do Winter Summit, que é um congresso de investimento para jovens do mercado financeiro. A expectativa é reunir mais de 700 pessoas nesse evento, que vai ser realizado aqui em Curitiba no dia 21 de setembro. E é sobre o Winter Summit que eu converso agora com a Carolina Tomasheques, que é organizadora do evento. Então, bom dia, Carol. Fala pra gente o que é esse Winter Summit, pra quem que ele é destinado. Bom dia, Bia. Obrigada. O Winter Summit, então, é um evento focado no mercado financeiro para jovens. Então, para o público universitário que quer entrar no mercado financeiro ou que já atua no mercado financeiro e quer buscar novas oportunidades, aprender mais, o evento tem um foco bastante em educação. Então, a gente traz profissionais do mercado para levar como começar a investir, como montar uma carteira e também como chegar onde eles estão hoje. E aí, durante o dia do evento, a gente sabe que vai ter palestras, estandes. Fala pra gente aí qual a programação. Perfeito. Então, no início do evento, a gente faz uma feira de estandes com as empresas de Curitiba. Então, eles vão lá, vão conversar um pouquinho como que é a atuação deles e também divulgar vagas para quem está com vagas abertas. E depois, a gente tem três painéis. O primeiro, de cenário nacional, para falar um pouco de investimento no Brasil. O segundo, como investir lá fora. Então, é um tema que está bastante em alta. E o terceiro painel é sobre carreira. Então, a gente vai contar com três CEOs para falar como que eles chegaram nessa cadeira. Bem bacana. Então, é um congresso voltado para os jovens que já estão no mercado financeiro ou que querem entrar nessa área. É isso mesmo? Isso mesmo. E como que as pessoas podem fazer a inscrição, Carol? Então, é só entrar no nosso site. É www.wintersummit.com.br E lá vão ter todas as informações de programação e também o link de inscrição. Então, tá bom. Muito obrigada pela entrevista. Então, Thais, Giovana, dado o recado para os jovens que querem entrar ou que já estão nesta área do mercado financeiro e querem se aprimorar, fica a dica do Winter Summit, dia 21 de setembro. Vai ser realizado no Teatro Tuca, da PUC Paraná. As inscrições foram abertas hoje e podem ser realizadas no site do evento, www.wintersummit.com.br Giovana? Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações. E tudo de graça, né? A gente tem que aproveitar.